Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário um projeto de lei que simplifica e desburocratiza o atendimento público prestado pelo Poder Executivo ao cidadão. A proposta de autoria do deputado Mário Mota altera a lei estadual que instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão. A proposta de autoria do deputado Mário Mota altera a lei estadual que institui a Carta de Serviços ao Cidadão para que fique adequada a legislação federal. De acordo com o texto, órgãos e entidades dos poderes catarinenses não poderão exigir do cidadão a apresentação de algumas certidões e documentos. O objetivo é facilitar processos e procedimentos administrativos. A matéria precisa ser sancionada pelo governador para se transformar em lei estadual. É a tentativa de facilitar ainda mais a busca do direito que a sociedade tem pelo serviço público. Evitando complicações, evitando excesso de burocracia, por exemplo, na juntada de documentos e outras ações que a lei federal já estipula, mas que ainda não estava adequada à nossa legislação estadual. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei que busca estimular o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista em adultos e idosos. A matéria de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso tem a intenção de reforçar a importância da identificação e tratamento da doença em qualquer fase da vida. De acordo com o texto, muitos adultos passam décadas sem um diagnóstico, o que causa incompreensão, autocrítica e até isolamento. O projeto agora aguarda a sanção do governador para se tornar lei estadual. Nós precisamos facilitar o acesso dessas pessoas, primeiro ao diagnóstico e segundo, principalmente ao tratamento, porque uma terapia multidisciplinar é difícil. Nem todos têm possibilidades, condições, filas, muitas vezes intermináveis. E essa lei, apesar de ser singela, é extremamente importante para essa política em Santa Catarina, que no caso é uma política de Estado. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Estadual a prestar auxílio aos municípios do Rio Grande do Sul e do Paraná, sempre que houver reconhecida situação de emergência. Entre as formas de ajuda previstas na proposta estão a sessão temporária de máquinas, caminhões, veículos e outros equipamentos, além de pessoal técnico, durante o período necessário ao restabelecimento da normalidade da situação. O projeto, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria da deputada Paulinha e foi relatado na CCJ pelo deputado Napoleão Bernardes. Esse projeto de lei é muito importante porque dá uma prévia autorização para o governo do Estado prestar socorro aos Estados vizinhos quando necessitarem de ajuda, como é o caso agora do Rio Grande do Sul. E isso prevê também essa possibilidade do chamado auxílio mútuo do Paraná. Ou seja, é uma autorização prévia, é uma carta branca, para que tão logo surja uma situação de emergência, o Estado, sem burocracia, já esteja plenamente apto a ajudar e socorrer também os Estados vizinhos nas suas necessidades. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram um projeto de lei que regulamenta a inclusão do Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista nos uniformes dos estudantes com autismo da rede estadual de ensino, público ou privado. Conforme a proposta, a utilização do quebra-cabeça colorido ficará condicionada à solicitação ou autorização dos pais ou responsáveis pelo aluno. O projeto de lei, que também segue tramitando, é de autoria do deputado Márcio Machado e teve como relator o deputado Pepe Colasso. Autoriza, na verdade, para que as crianças que tenham autismo possam usar um símbolo de identificação e com isso facilitar o seu dia a dia na escola, o acolhimento das outras crianças. Isso não é obrigatório, isso é uma faculdade das famílias, para que coloque na criança ou não, mas com isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer um acolhimento maior, uma facilidade para que todas as crianças possam conviver e compartilhar de forma inclusiva no meio social, dentro do ambiente escolar. A Assembleia Legislativa foi sede da primeira conferência dos estados da região sul do Brasil, tendo como tema Pessoas Ostomizadas Importam, tudo sobre ostomias, incontinências e pessoas com doenças inflamatórias intestinais. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, atualmente Santa Catarina tem mais de 5.500 pacientes ostomizados com ostomias intestinais, urinárias e respiratórias. É uma população de pacientes que às vezes ficam desassistidos do ponto de vista de informação, de cuidados, de entendimento sobre essas mudanças que agora vão fazer parte da vida dessas pessoas, querendo ou não, é o corpo de cada um e algumas doenças ou algumas alterações levam às vezes a gente ter que fazer alguma cirurgia ou algum tratamento que realmente muda um pouco o aspecto do funcionamento de algum sistema digestório, urinário do paciente e isso vai mudar a vida da pessoa. O objetivo é que nós, ostomizados, venhamos a ser mais vistos, principalmente como pessoas com deficiência PCD, que hoje os ostomizados vão muitas vezes fazer a carteirinha que tem direito, né, ou pegar um documento para fazer qualquer documentação que precisa para atendimentos e é negado esses direitos. Aí eles olham para nós e eles não vejam a nossa deficiência porque é uma deficiência invisível. Uma cerimônia realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa marcou o lançamento oficial do Comitê da Cultura de Santa Catarina, iniciativa desenvolvida pelo governo federal. Segundo o Ministério da Cultura, os comitês têm como objetivo ampliar acesso às políticas públicas de cultura, fortalecendo a democracia e a participação popular e cidadã na formatação de políticas socioculturais e do Sistema Nacional de Cultura. O nosso objetivo é articular as políticas públicas de cultura que existem no Estado e que são articuladas e produzidas e financiadas pelo governo federal. Claro, em parceria com os governos dos estados, com os municípios, com muito respeito e guardando o espírito do Brasil democrático que a gente tem. O comitê vai unir, ele vai agregar e ele vai fortalecer também não só o sistema que recentemente foi aprovado em lei no Congresso Nacional, mas além da aprovação da lei, da regulamentação, ele significa construir esse elo federativo entre município, Estado e a União. A Assembleia Legislativa está realizando nesta semana a 32ª edição do programa Parlamento Jovem. Promovido pelo Núcleo de Educação para a Democracia da Escola do Legislativo, a iniciativa busca fortalecer a formação política dos jovens. A cada edição, 40 estudantes de oito regiões do Estado vivenciam a rotina dos parlamentares catarinenses, inclusive com a discussão e votação de projetos de lei. É uma semana de muito aprendizado, a gente diz que é um processo de letramento político para essa juventude do ensino médio. Eles já começaram esse processo desde a eleição nas suas escolas, então nós dividimos o Estado em oito regiões, temos aqui oito escolas, com cinco deputados eleitos em cada uma delas. Durante os seis meses, eles trabalharam a questão de elaborar proposições legislativas, eles já tiveram aulas teóricas online e essa semana é a semana da jornada parlamentar. É uma oportunidade que esses jovens têm para conhecerem o parlamento, a importância do parlamento e iniciarem uma participação mais efetiva na vida, na política dos seus municípios e no nosso Estado aqui de Santa Catarina também. Eu acho que é um dos programas mais importantes que a Assembleia apoia através da Escola do Legislativo, como também o vereador Mirim, mas o parlamento traz eles aqui para dentro. Onde eles começam a entender e convivem com os deputados e começam a entender a dinâmica e, acima de tudo, a importância do poder legislativo de Santa Catarina. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na agência de notícias do parlamento. Até a próxima!